Receita para amar Você nunca vai tirar esse plástico? É prático Está aqui há tanto tempo que já está amarelando Não, não está Opa Cuidado Está vendo como é bom deixar assim? Relaxa Por que não fica no balcão comigo? Por que? O sofá também é bem fácil de limpar Como foi na escola ontem? É escola noturna, então No final das contas, não dá pra absorver muito Então não se preocupa Sua carreira de dança vai bem Mas não é adequada, de acordo com a minha família E como vai o hospital? Novidades? O de sempre Falando nisso, eu tenho que correr ou vou me atrasar Não esquece da minha apresentação hoje Começa às sete da noite Vou estar lá United Plaza Hospital Bom dia, Sr. Samuelson Chegaram para o senhor Lindas, não são? O que estão fazendo em relação à dor que sinto? O médico só está esperando o resultado dos testes Que testes? Já me furaram uma dezena de vezes Eu vou lhe avisar assim que o médico falar com o laboratório Enquanto isso, o senhor pode admirar essas lindas flores Eu não gostei delas Sai da minha frente Eu vou ter que urinar Cuidado Um admirador, Claire? Eram para o Sr. Samuelson Mas ele não quis Homens mais velhos Você sabe que não pode namorar pacientes Deixa, eu dou um jeito Obrigada, Jonathan Tudo bem Alguém teve notícias da Maria? Não Ela não devia ter voltado da licença maternidade na segunda? Acho que sim Você acha que a Maria... Vai mesmo se demitir? O boato pode ser verdade Vocês não podem saber... Alguém falou com você? Eu vou dar um pulo lá embaixo no RH Ainda dá tempo pra mastigar Se eu passar o minuto do intervalo, a Lina faz o maior escândalo Engoliu aquilo de uma vez Já basta que ela e a Whitney fazem tudo que podem pra eu ser demitida Não acredito que humanos possam engolir algo tão grande Humanos são capazes de tudo Nossa Você vai cuspir tudo E mastigar outra vez Quem faz isso? Vacas Ah, eu acho que você me entendeu Olha, você precisa curtir a sua vida de vez em quando Eu curto E aí, como tá seu turno? Ah, tá bem tranquila até agora Eu te invejo Você já tentou um suborno? Talvez a Lina dê uma aliviada Não, ela gosta de me manter sob vigilância Às vezes penso em pedir demissão Claro Você não se matou de estudar pra ser enfermeira Eu só comentei Sentir a falta dos pacientes Melhor manter a cabeça erguida, tá bom? Além disso, a Maria volta logo Sim? Não, tá parecendo o mesmo layout da última vez Então diga ao Mike pra parar de mexer no conceito de espaço aberto A peito 1, tá indo bem Coitadinha, ela tá tão cansada Tá, ok, me mantém formada Certo, tchau Oi Oi Vamos checar os sinais vitais, ok? Ok Soube que a apendicectomia foi bem Ah, o cirurgião disse que foi complicada Por isso vamos mantê-la sob antibióticos fortes Ah, é o Mike, eu preciso atender Vou estar lá fora, ok? Alô? Uhum Finalmente Como está se sentindo? Ah, eu tô péssima Quando o médico tirou o seu apêndice, ele também tinha que acabar com a infecção E aí como o apêndice estourou, a infecção espalhou pra todo lado Então foi bem difícil E eu vou ficar bem agora? Sim, em poucos dias vai se sentir melhor Mas precisa me dizer como se sente, tá? Ok, obrigada Você dança? Ah, sim Minha amiga é ballarina Na verdade, vou vê-la dançar hoje no Metropolitan Center Sério? Ah, eu quero dançar lá um dia Então amanhã te conto como foi Tá bom Ah, você tá aqui O paciente do 412 vomitou Ah, meu turno acabou E eu tenho um compromisso Não era seu paciente? Hum, ideia A menos que queira uma anotação negativa na sua ficha Você deve limpar Metropolitan Center Está atrasada Eu sei, é uma pena Seu assenta no balcão, pode pegar aquele elevador ali Cheirinho bom? É pra recepção depois da apresentação Espero não ter perdido muito Minha amiga é uma das bailarinas e me deu ingresso Opa, segura aí Por favor Por favor, não cai Por favor Ele só parou, não é nada demais E por que a luz não acendeu? Pode ser um problema elétrico Tem um telefone de emergência? Não, é só um botão Olha, gente Ai, eu acho que eu vou desmaiar Não, 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 não Aqui, senta aqui Tá legal Tá legal Ai, eu não respiro Ai, a gente tá sem ar Não, estamos não É só respirar Você é claustrofóbico? Não Tem certeza? Não Tenta se acalmar Inspira E expira Outra vez, tudo bem? Tudo bem Fica tranquilo, eu vou chamar alguém Outra vez, tá tudo bem Vamos lá Vamos lá Não, está emperrado mesmo Olha Ainda estou escutando nossa apresentação É, todos estão lá dentro ainda Vamos ver quanto tempo minha bateria dura Bom, pelo menos não vamos sentir fome Aquele do meio está valendo 100 pontos, tá? Tá, ok, minha vez Ah, 50 pontos O que está fazendo? 410 a 320 Desculpa Será que eu posso usar uma almôndega? Não, é fácil demais Camarão Por que não? Combinamos que camarão vale mais pontos Eu sei que você está querendo arrumar um jeito de empatar Olha só, minhas mãos estão cheirando a camarão É, cara Tudo nesse elevador está cheirando a camarão Toma Obrigado Então, o que a trouxe aqui hoje? A apresentação de dança Tá, mas por quê? Minha amiga me deu ingresso E você? Foi um convite de cortesia do trabalho O meu chefe ganhou ingressos de um patrocinador E eu queria sair para esticar minhas pernas Bom, acabou dando errado É Espera Eu acho que a apresentação acabou agora Olá Tem alguém aí? Socorro, por favor Estamos presos aqui Ah, um momento Socorro, por favor, salva a gente Quantas pessoas tem aí? Somos três pessoas Estão todos bem? Não Sim Eu vou buscar ajuda Obrigada Fomos salvos E qual era a apresentação desta noite? O Lago dos Cisnes Não estava vendo? Sim É que eu não conheço muito o balé É uma versão de dança moderna Na verdade é que Você me pegou Eu estava cochilando Tive que sair para tomar um ar Você deve estar querendo agradar o seu novo chefe Para assistir uma coisa que não lhe interessa É preciso causar uma boa impressão Já sumiu há tanto tempo Que seu chefe deve estar pensando que saiu de fininho É bem possível Então Se você pudesse estar em outro lugar agora Onde você estaria? A época importa? Não, acho que não Então eu estaria aqui Bom, não aqui Mas vendo a apresentação Com a minha mãe Então, por que a época importa? Ela faleceu faz alguns anos Mas era muito ligada em artes e cultura Dizia que eu não gostava o bastante Mas ela teria gostado disso Como ela morreu? Ah, ela adoeceu Foi um longo processo Mas e você? Onde estaria? No meu estúdio Estúdio? É Você é músico? É artista? Ou... Artes... Eu posso chamar assim É que eu adoro pintar É relaxante Eu não estava esperando por isso O que você estava esperando? Jardinagem? Não, só alguma coisa a mais Mas masculina? Previsível Olha, não me importa Se acha que eu não sou previsível Sabe, eu realmente não esperava Muito dessa noite Coisa de trabalho Toda essa chateação Dança não é chateação? Olha, escuta Não era minha primeira escolha Mas gostei de vir Está feliz que está preso aqui? Feliz por estar aqui com você É E... Olha Quando sairmos daqui Queria te ver outra vez Ok, me ajudem com a porta Obrigado Desculpem pelo inconveniente Luke Você está aqui Desculpa Eu me atrasei Doutor Fredericks? Preso aqui? Não era recepção programada Oi Você está aqui Me fala, o que achou? Você viu aquela mancada que eu dei no primeiro ato? Não, não Eu não vi Deve estar morrendo de fome Vamos Eu fiz uma reserva no restaurante ótimo aqui perto Vem, eu quero apresentar você para os outros bailarinos Espera só um momento Que pena que você não assistiu Também acho Ah, olha Me dá um autógrafo É importante para uma menina no hospital Claro Tomara que você consiga vir outra noite Vou tentar Ah Ficar presa no elevador Me deixa apavorada Até que não foi tão ruim Eu conheci alguém Quem? Como se chama? Ah, Luque, eu acho Você acha? Bom, a gente não trocou nomes, nem telefones, nada disso Acabou não dando em nada Mas foi legal Legal, hein? Doutor Fredericks? Claire, o senhor Samuelson vai ter alta hoje Deu negativo para o infarto? O que aconteceu? Eu não tenho ideia Tudo bem, vamos começar Eu queria apresentar a vocês um novo médico da equipe É o doutor Luke Taylor Mas agora, por que vocês não se apresentam? Ele está substituindo alguém que pediu da missão Vai conhecer todos os outros na mudança de torno Ótimo É um prazer conhecer vocês Doutor Taylor, é um grande prazer tê-lo conosco Ah, sim O prazer é meu Com licença Ai, tem algo especial num homem de jaleco branco Isso acrescenta muito, não acho? É como um milhão na declaração de imposto de renda conjunta Oi, como foi a apresentação? Eu não consegui ver Mas trouxe isto pra você Ah, legal Quem autografou? Ela se chama Serena É uma das bailarinas Uau, obrigada Por que você não foi? Mas eu fui Eu fiquei presa no elevador Então perdi a apresentação Eu não acredito É, infelizmente Mas tudo bem Um dia eu vou ver uma apresentação lá E talvez você esteja no par Oi, doutor Taylor Oi É um prazer ter o senhor por aqui Queria convidá-lo para um drink de boas-vindas Obrigado, mas hoje eu trabalho até tarde Ah, ok Fica pra próxima, então Uhum Doutor Taylor Sim Ah, eu gostaria de me apresentar Claire É, na verdade já nos conhecemos Olha, pode ir parando por aí, tá legal? Eu não vim aqui para isso Estou aqui para trabalhar e ajudar as pessoas a se recuperarem Então vamos esquecer essa coisa de médico novo, ok? Claro Ah, eu senti um cheirinho bom Estão prontos Algum problema? Nenhum Mentira Você cozinha quando tá chateada Sabe o cara de ontem à noite? Ele trabalha no hospital Excelente Hoje ele me deu um fora quando tentei falar com ele Ah, idiota Ele te reconheceu? Quer dizer, você tava toda chique e o elevador tava escuro Eu não sei, acho que não me reconheceu, mas Ele não foi educado quando tentei falar com ele Talvez eu tenha esperado mais do que devia Afinal, foi só uma noite Tem certeza? Talvez ele tivesse uma razão pra ter sido rude Ou não sentiu mesmo quando viu quem realmente sou De qualquer forma, do jeito que ele agiu, é melhor eu cair fora, né? O lance do elevador foi só um momento Foi só isso Então, o que tá achando? É um bom hospital Foi tudo bem ontem? Sim, sim, gente legal, pacientes interessantes Já sabe da senhora Godfrey, certo? O caso de glioblastoma? Não, o que ela tem? É a maior patrocinadora do hospital Ela foi internada esta manhã Faça tudo pra ela ter todo o conforto possível Durante o tempo que ela quiser Com certeza Tudo bem, obrigado Oi Ah, oi Se importa se eu limpar o chão? Faça o que for preciso Quer que eu jogue isso fora? Ah, não Obrigado Luke, Taylor Ah, oi Prazer em conhecê-lo A maioria dos médicos ostentam o título quando se apresentam Eu acho isso um pouco É Então, há quanto tempo trabalho aqui? Faz uns cinco anos, é estável, entende? E limpeza é sempre necessária É como curar as pessoas Eu gostei disso Prazer em conhecê-lo, Jonathan Tudo bem Até mais, doutor Você devia se candidatar à vaga Não acho que vejam em mim esse potencial Você é organizada, é eficiente Se preocupa com os pacientes Do que mais precisam? Eu posso dizer o mesmo sobre você Por que não se candidata? Eu não tenho interesse em administração Na verdade, eu preenchi a ficha ontem à noite Deixa eu ver É, tá legal Entrega logo Eu não sei Eu não tenho esperança Se tiver esperança, vale por nós dois Eu só quis dizer que não tenho contatos no RH Mas não precisa de contatos É a pessoa certa pro cargo? Só tô falando que não tenho muitas chances Ah-oh A Lina tá me chamando Deixa eu ver a sua inscrição outra vez Obrigado Ah, vou deixar lá no RH quando subir E Stanley? E não passa nada diferente Oi Oi, doutor Taylor Ah, eu soube que a comida do hospital não é boa A alternativa parece mais gostosa Ah, é Olha Me desculpe pelo fora que eu te dei ontem É que é muita gente nova, realmente Realmente muitas paqueras e cantadas Estou interessado em outra pessoa, então me pegou de surpresa Eu joguei minha frustração em você e você não merecia Tudo bem É que quando estou trabalhando, eu preciso focar no trabalho Trabalhei duro pra ser enfermeira Foco é tudo pra mim Ótimo Obrigado pela compreensão Eu não me expressei bem, não é? É Pedir desculpas não é o meu forte Por que não costuma errar ou por que não é de se desculpar? Talvez a segunda opção Vamos pular as desculpas Obrigado O que foi? Ficou sabendo da Claire? Não, me conta Eu acabei de descobrir Ela se candidatou à vaga Não tem problema Não vão escolher ela Como você sabe? Eu vou cuidar disso Claire, deixou os cobertores térmicos no 414 e 417? Sim, estão acomodados E uma nova bolsa de soro pra senhora Goldfree Levei O senhor Samuelson quer tomar banho Vai ver isso Tantas visitas assim custam muito caro Aliás, quem está pagando por isso? Com certeza, é assim que vocês são pagos Não me dando informação pra eu ter que voltar aqui Hum? É Não, outra vez não O doutor Fredericks e o doutor Taylor Acham que é preciso um novo exame de sangue, ok? Dois médicos acham e agora eu vou virar um porta-alfinetes humano Senhor Samuelson, se o senhor ficar parado vai ser bem rapidinho Não Mais teste significa mais custos E vocês só falam que eu não tenho Da última vez, uma mocinha errou minha veia três vezes Ela é péssima com os pacientes E machuca Um bocado, Claire Não, para Não Oi, Lina Tem pouca gente no turno da noite, por isso sobrou pra você Isso acontece muito Tá em cima da hora Eu estou indo Mas por que está com essa cara, senhora Starbuck? Não vai perseguir a grande baleia branca? Não vai enfrentar Moby Dick? Senhora Goldfrey Eu enfrento aquelas mandíbulas deformadas e a mandíbula da morte, capitão Ihabi Se de fato ela aparecer em nosso caminho Senhora Goldfrey Doutor, me desculpe Eu estava tão entretida com o meu livro É que eu adoro Jane Eyre, sabe? Aquele senhor Rochester, é que ele... Mas não é Moby Dick? Moby Dick Opa Chocolate? Não, obrigada Senhora Goldfrey, eu queria falar sobre o seu estado Você quer que eu reconsidere? O tumor está crescendo E como apareceu um segundo, não há tempo a perder Agora há centros de tratamentos especializados em... Tá, mas... Eu não tenho muitas chances Não Bem Eu tive uma ótima vida Melhor do que muitas Eu não suporto vê-la voltando aqui para nós tratarmos os sintomas Ah, não é tão ruim Eu tenho ótimas companhias Você já conheceu a Claire aqui? É um ótimo partido Ah, sim Senhora Goldfrey Pode deixar isso comigo Eu vou lá completar a sua água, tá? Está vendo isso? Ela é tão atenciosa E é tão amável Quando encontrar alguém especial Não deixe que vá embora Já é hora de ir para casa, não é? Ah, é... Eu gosto muito de trabalhar no silêncio Ah O seu dia foi bom? Sim Eu não fiquei muito convencido Tudo bem, só que eu... Fiquei meditando sobre uma coisa que uma paciente me disse Ah, e o que ela disse? Quando encontrar alguém especial Não deixe que vá embora Bom, isso faz todo sentido para mim É, para mim é mais fácil dizer do que fazer E por quê? Eu não sei Desculpe incomodar Não deixe ir embora O quê? Ah, é que... É, muito simples Por exemplo Significa que deve fazer o possível para... Para manter, seja lá quem for, a tal pessoa na sua vida E se eu não souber como? Descubra como começar Boa noite, Jonathan Sim, senhora Os ingressos devem chegar ao seu e-mail mais ou menos em dez minutos Obrigada Oi Eu estive aqui uma noite dessas Para ver a apresentação de O Lago dos Cisnes E estou procurando uma pessoa Nome? Não, se eu soubesse Será que tem uma lista de quem comprou ingressos aqui? Sim, mas não podemos dar essa informação Pela privacidade Eu estou procurando uma pessoa Uma mulher, se isso ajuda Tá, isso pode parecer bizarro Eu posso descrevê-la, se for melhor Olha, ajudaria se eu conhecesse Você sabe quem é? Ela tem cabelos longos e... É, talvez não Se é só isso mesmo, senhor Eu realmente... Tem alguma coisa que eu possa... Metropolitan Center, bilheteria em que posso ajudá-lo? Obrigado, tudo bem Ah, sim, claro Tchau O resultado do exame de sangue mostra um aumento de leucócitos Ela tem comido e bebido? Chequei com o turno da noite Ela tomou milkshake, água Tá Como está, Peyton? Vamos tirar um pouco mais de sangue, ok? Ok Sua mãe está por aqui? Ela teve que trabalhar um pouco Entendi A Claire vai cuidar de você, ok? Ok Tudo bem Me avisa assim que saírem os resultados Aviso Infecção? Vamos ver a gravidade, só espero que não seja um abscesso Eu vou ficar bem? Vai ficar sim Vamos cuidar disso Ok O Clive e eu costumávamos dançar a noite toda Ele tinha leveza nos pés Nada mal para um homem que media quase dois metros Uau! Quando vai conquistar o coração de uma mulher? Você é um jovem inteligente Não sei, eu preciso achar a pessoa certa E que tal a Claire? Ela é um achado Eu não acho que seja uma boa ideia Por que não? Saia com ela Não aceito não como resposta Olha, senhora Goldfree, eu realmente... Promete pra mim Se eu prometer Vai pelo menos olhar as opções de tratamento Feito Eu vou checar com ela Pra ter certeza de que você cumpriu sua parte no combinado Ok Leia isso Oi, Claire Doutor Taylor Então, eu combinei uma coisa com a senhora Goldfree Certo Só que isso envolve você Como? Olha, eu concordei em te chamar pra sair se ela avaliasse as opções de tratamento Uau Então, o que você acha? Quer sair pra comer depois do seu turno? Ah Claro Quer dizer Se isso vai ajudá-la? Ótimo E o que te trouxe a este hospital? Ah, eu gosto da área e precisava mudar de ambiente De onde veio? Cincinnati E os hospitais são parecidos? Mais ou menos Menor O que é bom Quanto maior o hospital Maior a administração A dor de cabeça As fofocas Hum, não tinha pensado nisso Já trabalhou em outro lugar fora esse? Não Ah, pode acreditar em mim Eu consigo conversar com os pacientes aqui E fazer acordo com eles Eu não sei se é o tumor que explica o comportamento da senhora Goldfree Ou é coisa dela É, olha Ela é sua maior fã? Com certeza a influência do tumor Pois eu acho que não Então, ah Por que resolveu ser enfermeira? Ah Talvez por causa da minha mãe É? Eu sempre achei que meus pais esperavam que eu fizesse medicina Então, só segui os planos deles Mas só comecei a gostar depois de um tempo Então, o que te fez mudar de ideia? A medicina e a ciência Acho tudo isso muito fascinante E os honorários não são ruins Eu estou saindo para o intervalo Ah, eu só tenho uma pergunta rápida Não guardamos números da identidade dos clientes Não Eu só queria saber qual foi o buffet da primeira noite de O Lago dos Cisnes Por que? Ah, eu estou precisando de um buffet e gostei muito da comida deles Certo, aqui está Ah, ótimo Eles trabalham com os mesmos garçons todas as vezes? Sabe como é? O serviço deles foi muito bom também É só isso Eu não trabalho para eles Como é que eu vou saber? Sim É claro Muito obrigado Pode escolher o que o senhor quiser Eu quero um cheeseburger Onde está isso no menu? Bom, o doutor está lhe mantendo sob dieta líquida Por que? Ele não sabe o que tem de errado comigo Não vou morrer de fome Só para ele ficar adivinhando Que bom que está com fome É um bom sinal Eu vou avisá-lo Mas por enquanto tem que escolher daqui Até ele resolver outra coisa Sopar Gelatina Também tem sorvete Fala com aquele besta no telefone agora E diz a ele que eu quero comida de verdade Senhor Samuelson Agora Meu Deus Eu quero carne, não sopa Sim, senhor Samuelson Olha aqui Você não pode tratar ela assim Cuida da sua vida Eu vou cuidar quando você passar a agir como um adulto É sério Parece um bebê dando escândalo Sai fora Quando você se comportar, eu vou sair Tá Seja gentil Eu vi tudo, meu jovem Agora está bem melhor Olha só Não tem que se sentir infeliz Mas a escolha é sua Dá para sair daqui agora? Doutor Taylor? Oi Tá vivo? É, eu acabei de sair de um turno longo Eu sei como é Quer fritas? Aceito Obrigado Você está indo para casa? É Vou ficar bem Então Seu dia foi difícil? É Não, nem tanto Eu só Tive um paciente Paralisia facial Acabou não sendo o que eu temia Mas é que Me fez lembrar de um paciente de tempos atrás O que aconteceu? Nada Tudo bem, então Até mais tarde Vai descansar Eu tomei a decisão errada No paciente antigo Deixei um paciente paralisado Da cintura pra baixo Ninguém me culpou Disseram que foi um caso infeliz Mas Mesmo assim Mas enfim Foi Isso que eu relembrei hoje É Eu sinto muito Deve ser difícil Lamento que tenha passado por isso Não, tudo bem Desculpa Devo falar de trabalho No trabalho e só Obrigado Sendo novo por aqui É bom ter com quem conversar Quando quiser E como foi o trabalho? O de sempre Posso te pedir um conselho sobre uma coisa? Isso nunca aconteceu antes Já se iludiu alguma vez com o cara? Eu sou uma mulher É claro que sim Fala sério Tá legal Já, mas Eu só me toquei disso Quando perdi o interesse nele Será que eu só estou imaginando Que aconteceu uma coisa entre nós? Quem? Aquele doutor? Você tinha dito que ele era um idiota Não é Quer dizer A gente se vê diariamente agora E passei a conhecê-lo melhor E eu ainda penso naquela noite Talvez ele pense em você também Faz um tempo que ele me disse Que está interessado em alguém Eu acho que agora Ele só me vê como enfermeira Mas então por que passamos tanto tempo juntos? Isso deve querer dizer alguma coisa, não é? Eu acho que sim Viu? É por isso que quase nunca me pedem conselhos Quer se distrair? Eu sou ótima nisso Vou te dar um exemplo Já viu a lista de aniversário que eu mandei? Não Cartão brinde pra livros Pede curi Uma saia linda que eu vi no shopping Eu facilitei Agora não precisa perder tempo pensando nisso Claro Eu tenho que ir agora Bom ensaio pra você Faltam poucos dias pro meu aniversário, então Não vou esquecer Tudo bem Agora respira fundo, por favor Ótimo De novo Os antibióticos estão funcionando? Não tanto quanto eu gostaria Mas podemos conversar lá fora? Sim Não é coisa boa, né? Talvez não O que aconteceu? Pelo jeito a infecção está se espalhando Vai ficar sob prostaciclina Me avise se perceber variações na pressão sanguínea Pode tirar outra amostra de sangue Mas ela vai tomar antibiótico enquanto isso Não quer esperar o resultado do exame? Não temos muito tempo Se continuar assim, vamos partir para a cirurgia Claire Oi Tá de folga? Sim, mas acabei de saber de uma coisa O RH marcou uma data Quem for escolhido para enfermeira-chefe começa no fim do mês Sério? Claire, arruma um armário de material Nunca acho o que eu quero quando preciso Tá de saída? Eu tenho planos Mantenha as coisas em ordem Só porque vou sair não quer dizer que pode afrouxar Ah, vem mais uma festa por aí O evento beneficente para o hospital Será divino Parece bastante Eu queria que o máximo de pessoas da equipe pudesse ir Então, vai trabalhar nessa noite Oi, senhor Samuelson Quem mandou isso? Eu Eles são Bonitos Posso deixar aqui ou põe em outro lugar? Como tá se sentindo hoje? Bom Disseram que eu tenho algo chamado pericardite Mas o porquê Eles não sabem Mas eles querem ficar de olho no meu coração Isso é frustrante, né? Você já ficou no hospital? Eu quero dizer doente Ah, doente não, mas sim Ah, quem? Minha mãe Ela morreu? Sim Os médicos fizeram alguma coisa? Fizeram o possível Aposto que demoraram demais para descobrir É, às vezes demora Enquanto isso, o tempo vai correndo E você piora Porque eles não têm respostas É Bom, o senhor precisa de alguma coisa? Pilhas novas Aquele relógio parou Como foi seu turno? Foi tudo bem Você está bem? Sim Só estou pensando no senhor Samuelson Uhum Quer falar sobre isso? Não Eu só quero esfriar minha cabeça Uma caminhada vai ajudar Quer vir comigo? Quero Claro Você é próximo da sua família? Eles moram há três horas aqui É bom porque não tem jantares em família o tempo todo Qual é o problema de jantar em família? Ah, as discussões frequentes sobre o problema de saúde recente dos meus pais Seria muito bom jantar com alguém Que não se preocupasse tanto com o intestino do outro Ah, peraí Com certeza tem amigos com o mesmo problema Verdade Mas eu evito esses quando eu posso Ah, que fofos Camisetas customizadas Precisa de alguma coisa para o seu ursinho? Não sou do tipo que curte ursinhos Você curte tigres? Hum, estou mais para uma tartaruga Ah, não era o que eu esperava Na verdade, pensei em comprar um pra peita Ah, o caso da apendicite? É, mas não a tartaruga O que você acha? Ela deve gostar de pinguins Que texto você vai pôr na camiseta? Hum, algo do tipo... E que tal... Não é uma bomba É um apêndice Talvez algo mais consolador Ahn... E que tal... Me dar um abraço? Só se disser também Não aperte muito Paciente operada Gostei disso Posso perguntar uma coisa? Claro Um dia desses comentou Que tomou uma péssima decisão Ah, isso Por que isso te incomoda tanto? Bom, o homem perdeu o movimento das pernas Tá, mas é um médico experiente Já teve inúmeros pacientes O bastante pra saber que nem tudo dá certo Então, por que isso te incomoda tanto? Ah, ninguém me desafiou naquele dia Ninguém tinha outro ponto de vista Ou uma solução Não era tarefa deles Mas eu juro Dava pra ver na cara deles De todos que estavam naquela sala Eu só queria que alguém tivesse dito alguma coisa Mas enfim Sabe lá se eu teria escutado Você está certa Nem sempre tudo acontece como planejado Ah, eu tenho que ir É do hospital Tá tudo bem? É, apeitam O que aconteceu? Eu não sei, mas eu preciso descobrir Eu posso... Não, não, não Vai para casa Está de folga hoje Então toma Dá isso a ela O que aconteceu? Vai precisar ser mais específica Com a Peyton A mãe dela está... Ela está aos prantos É, mas não se envolva Não somos psicólogos, Claire Oi, eu adorei o pinguim Eu estou procurando um garçom específico que trabalhou na estreia do Lago dos Cisnes no Metropolitan Center Não, não, eu passei um tempo com ele e é... Alô? Alô? Vou tentar outra vez Alô, aqui é o Dr. Taylor do Regional Medical e... Eu vou dar uma festa muito em breve e... Eu tive boas recomendações do seu buffet e... Olha, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a empresa, se for possível Ah, sim, 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 claro, claro, claro Por favor, peça para ligarem de volta Obrigado, tchau Pelo jeito, alguém está planejando uma festa Ah, não exatamente, eu só... Estou fazendo o possível para encontrar uma pessoa Ah, sim, aquilo Eu tenho a impressão de que perdi parte dessa história É, uma parte Bom, olha só Eu levo uma média de oito minutos para limpar este refeitório, então... Se quiser que eu ajude Aquela mulher de cara emburrada continua dando ordens? Alina? É o nome dela? É Eu não queria que ela viesse aqui Então, obrigado Tudo bem O senhor tem sempre essas erupções? É, eu tenho de vez em quando É ressecamento Eczema, sei lá o quê Hum Luke! Ah, oi, eu estava de saída, terminou seu turno? Quase, ainda tenho que terminar umas coisas Ah, o senhor Samuelson está com manchas vermelhas na pele Ok Que não estavam lá antes Onde? Na perna Essas manchas podem ser... Está parecendo lúpus Ou só eczema Mas vocês acham que ele tem pericardite, né? Por uma boa razão É o mesmo sintoma de lúpus Isso pode ser umas cem coisas, ok? A erupção não muda nada Certo, mas com os sintomas dele, o histórico poderiam ser... Obrigado pela iniciativa, mas eu posso cuidar disso Tudo bem Eu tenho que atender Alô? Obrigado por ligar de volta Obrigado por vir aqui Feliz aniversário Achei que ia comemorar no Almoço em Família Ah, eu não ia aguentar eles falando sobre homens solteiros, colégio e minha dancinha Nossa E o que acharam da sua apresentação de dança? Ah, ninguém foi me ver Nossa Isso é pra mim? É Eu acho que isso não estava na minha lista de presentes Cartão presente para um teste vocacional Este vai ser o melhor dos presentes Acho que vai ajudar a decidir sobre estudar à noite Nossa Não precisava Feliz aniversário Obrigada Oi Oi, eu Eu me lembro de você Soube que estava me procurando Na verdade, estou procurando a mulher que ficou presa com a gente Achei que poderia saber alguma coisa dela E você não pegou o número? Não, não antes dela sair e eu Não, mas queria Aquela foi a primeira vez que eu a vi Achei que se conheciam pelo jeito que ficaram se paquerando É? Ah, é, é Pior noite da minha vida É, tá Escuta, sabe alguma coisa dela? Nem sei o nome dela Apesar de... O quê? Ela disse que tinha ido com uma amiga É, bom Também não sei quem é a amiga Ah, mas essa não é a questão Você está supondo que é uma amiga E se for um amigo? Mas ela disse claramente que era uma amiga Garotas fazem isso É Eu quis dizer que ela pode ter namorado Só isso Certo Ah, espera Ela disse que uma bailarina deu os ingressos a ela Sério? Uma das bailarinas? Eu acho que sim Ou talvez um amigo bailarino Está fazendo o trabalho de casa? Algo parecido Já deve saber que estamos procurando uma nova enfermeira-chefe Estamos selecionando candidatas, mas eu queria ouvir sua opinião nisso Claro Quando? Falamos sobre isso depois Estamos ocupados com o evento beneficente Mas quero tomar uma decisão logo depois Sem problema Ok Claire Claire Oi 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 Posso falar com você? Claro Sabe, quanto mais penso no assunto, mais faz sentido Ele não é um paciente comum de lúpus, mas sofreu ataques durante vários anos Seja qual for o sistema atacado, mascarou o problema real Que ataques? Ele teve convulsão um ano Anos depois, problemas nos rins, artrite Mas só não chegou a chamar a atenção de ninguém E agora pericardite? E erupção na pele Eu vou pedir que o Dr. Fredericks revise tudo, incluindo os últimos exames de sangue Mas acho que é isso Tinha razão Você parece bastante animado com esse diagnóstico Bom, não é a melhor das notícias, mas é um começo Talvez ele possa ir pra casa depois de mais alguns exames Aí vai poder monitorar a doença É uma ótima notícia, ele precisava de respostas Graças a você já temos Não a mim Sim, a você Você se manifestou, disse o que achava E eu ignorei você Sinto muito Obrigada Ei, tem um tempinho? Vem comigo Bom, esse aqui é um depósito do meu locatário, mas Ele me deixa usar pra... Suas pinturas É Eu conheci um médico Que virou meu mentor Na época da faculdade, ele dizia que É preciso uma válvula de escape Pra fazer uma coisa totalmente diferente da sua rotina Senão você enlouquece Que tipo de médico ele era? Cirurgião Sabe qual era o hobby dele? Cortar madeira com serra elétrica É sério? Sim É, é um corte sem pressão ou precisão E esse é o meu hobby Meio imprevisível É Você Quer tentar? Gostar? 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 Pera Eu vou usar esta Gostaria pedir uma coisa? É muito difícil Agora Eu tô gostando das cores Ótimo, isso, é isso aí. É. Você leva jeito. Vamos lá. Ah, olha só isso, tá ficando demais. Eu vou trabalhar no seu, então. Boca fechado, ó. Muito bom. Valeu. Eu tô inventando cada coisa. Eu vou fazer um pouco mais bonito aqui. Agora eu uso um pouco da branca. Assim. Pois é, eu tentei. Essas são as peças finalizadas? Sim. Nada mal. Mentirosas, estão horríveis. Não, gostei delas, sério. É? Qual delas? Esta aqui. Por quê? As cores e o clima. É como... uma luz sobressaindo na escuridão. Eu fiz essa algumas semanas atrás. E quanto tempo demorou? Em um final de semana. Tá bonita. Espera aí, você se sujou de tinta. Ah! Fica parada. Vou limpar. Me desculpa. Me desculpa. É, tudo bem. Não, não, não está. Eu não quero fazer essas coisas. Eu não deveria ter me cedido. Certo. Trabalhamos juntos. É. E não é uma boa ideia. Tenho que ir. É que eu estou meio... interessado numa outra pessoa. Ahn. Tá legal? Olha só. É que parece que está interessado em mim também. Te vejo no trabalho. Com certeza, estou confundindo as coisas. Pelo jeito está. Eu não quero magoar a Claire. É, mas você gosta dela e gosta de estar com ela. É, mas... eu não paro de pensar nessa outra mulher. Ah, entendi. A misteriosa mulher do elevador. É. É. Tá pensando no que poderia ter acontecido? É. Tá, mas e se encontrar ela? E ela não corresponder à imagem que você criou? Eu não sei. Mas tenho que tentar, não é? É. Vai fundo, então. Exatamente. Eu não posso desistir, pelo menos saber quem é. É. Bom, tenho que voltar ao trabalho. Obrigado, Jonathan. Tudo bem. Tá correndo o risco de perder outra pessoa que é igualmente legal. E se nunca achar ela? O que terá perdido nesse tempo? Não se preocupa, não vim te procurar hoje. Com licença. Posso ajudar? Ah, sim. Eu tenho uma pergunta estranha, mas urgente, pra fazer pra vocês. Eu posso? Quem é você? Luke. Luke Taylor. Me considera um... cidadão preocupado. Tudo bem, pessoal. Atenção, por favor. Pelo jeito, temos uma visita. Olá. Oi. Desculpe por interromper o ensaio. Eu tô... Eu tô procurando por uma mulher que eu conheci na noite de estreia do espetáculo. Ela veio com alguém que é bailarina do espetáculo. E eu imagino que muitos de vocês tenham tido vários convidados, é claro. Mas ela ficou presa no elevador naquela noite. Alguém aqui soube disso por um amigo ou convidado? Alguém? Por favor. Precisamos começar o ensaio. Ah. Sim, claro. Desculpem o incômodo. Ok. Vamos lá, pessoal. Desculpa o atraso. Oi. Oi, doutor. Você vai desistir? Acho que estou em um beco sem saída. Não sei mais o que fazer. Bom, essas coisas acontecem às vezes. É. Tem certeza? Obrigado. Tá, tudo bem. Uf! Tudo pronto pro evento beneficente amanhã? Eu já preparei o meu terno. Já vou avisando. Eles vão ficar te bajulando como um astro de TV. Como todos os médicos. Não, eu entendo. Nós somos o que faz esse hospital parecer especial. É. Não se surpreenda se tiver que cumprimentar pessoas e sorrir pra câmera. Ah, então vou deixar os meus dentes limpos. Boa pedida. Eu só tô sentindo um arrepio. Isso não é nada. A senhora sabe tão bem quanto eu que outra doença pode agravar o seu estado. Mas o que pode ser ainda pior. É por isso que não quero tratamento? A morte é isso, poxa. Muitos parentes meus e amigos já passaram por isso. Por que não eu? Como ficam os seus filhos? Eles entendem. Estão preparados. Nada pode preparar alguém pra ver aqueles que amam sofrendo. Oi, senhora Goldfrey. Desculpa. Volto quando terminar. Olha só. Isso foi deliciosamente embaraçoso. As coisas esquentaram entre vocês? Não. Mas ele finalmente te chamou pra sair, não é? Sim. E? Isso não vai dar em nada. Não, espera aí. Vocês dois precisam dizer o que sentem um pelo outro. Eu não acho. E esse tal evento beneficente de que estão falando uma bela festa, um ambiente romântico e… Não importa. Eu vou trabalhar hoje à noite. Além disso, ele me disse que está interessado em outra pessoa. O quê? Quem pode competir com você? Essa festa vai ser demais. Além das rondas, deve organizar o armário de material. Ah, mas eu organizei faz pouco tempo. Não. Ficou péssimo. Aliás, foi uma loucura. Hoje, então, tem que terminar de organizar a papelada do torno do dia. Ah, e o 418 precisa de um banho. A ferida dele continua com secreção. Ah, o doutor Fredericks quer falar comigo. Acho que vou saber quanto vou ganhar de aumento. Aproveite a festa. Pode deixar. Ah, não se zanga. É só uma festa. Ou tem algo além? Notei que está tentando cair nas graças do doutor Taylor ultimamente. Você não está achando que tem uma chance com ele, tá? Tenha uma boa noite. Boa noite, senhora Goldfree. Posso entrar e limpar? É claro. Sim, pode entrar. Ei, Jonathan. Você conhece a Claire? A enfermeira? É. Sim, senhora. Eu posso pedir pra você alguns favores? Pode, claro. Não limpou aqui. Isso é da senhora Goldfree. O que ela quer agora. Olá, querida. Oi. Como você está? Tudo bem? Bem. Que número de sapato você calça? Trinta e sete. Ah! Achei um vestido. Ah, não. Mas não é possível. Isso não é um vestido. Isso é uma camisola. O que aconteceu? Bom, era o que tinha na loja de presentes, parecido com um vestido. Ei, gente, eu tive uma ideia. Muitas vezes os pacientes esquecem coisas aqui e essas coisas estavam nos achados e perdidos faz meses. Eu imagino o porquê. Olha aí, tem mais. Que tal esse aqui? Oh, eu gostei desse. Tem brilho. É horrível. Tá bom, tá. Tudo bem. Olha só. E aí, o que acha? Ah, esse aí é muito bonito. Esse é perfeito. Espero que o hospital tenha uma política de devolução. E ele combina com os seus sapatos. Pra quem é isso? Para alguém que precisa de uma ajudinha. Isso. Perfeito! Não amassa, larga. Não deixa. Ah, não, sai. O que está fazendo? Olha aqui. Não. A culpa é dela. Calados. Tá animada pra festa? O quê? Que vai hoje à noite. O quê? Eu disse que era loucura. Mas loucura pra alguém que é louco é normal. Ninguém entendeu nada. Não tem desculpa. Você vai à festa hoje à noite e vai contar ao Luke o que você realmente sente. Certo, tá bom. Agora é a hora de todo mundo. Não, não vou me mover até concordar que vai. Senhora Goldford. Mas é sério. Tudo bem, pessoal. Vem cá. Eu estou aqui. O quê? Por quê? Pra cobrir seu turno. Você tem que se apressar. Ok, obrigada a todos. Mas eu não posso largar tudo. Vai. Tudo bem. É sua noite de folga. Eu estava de bobeira em casa. Anda logo. Você não quer ver ele? Quem? O doutor Taylor. Vai nessa. Claire, eu já... Meio que conheço o doutor Taylor um pouquinho e eu sei que ele está afim de você. Mas eu acho que eu deveria avisar que ele está afim de outra mulher. Mas está tudo bem. Ele só viu ela uma vez. Foi em um espetáculo de dança ou alguma coisa assim, mas desde então ele não para de pensar nela. E passa o vestido. Isso. O senhor ficou bonito. Obrigada. Divirta-se. Posso voltar para a cama agora? E eu tenho que ir trabalhar. Não, é claro que não. Eu achei que fosse. Desculpa, desculpa. É você. Ah, oi. Eu posso levar isso? Eu estou morta de fome. Claro, é só não entrar no elevador comigo. É questão de diversidade. Bom, você sabe. Prova. Qual? Gostou? Sim. Ótimo. Eles trabalham bem. Então... Eu não parei para refletir. Não mesmo. Oi, Lina. O que está fazendo aqui? Ah... Ei, Lina! Ei! 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 Que bom te ver. Que bom te ver. Conversamos na semana que vem, ok? Oi. Oi. Uau. Está linda. Obrigada. Você também? Obrigado. Olha, desculpa por aquela noite, ok? Eu estava tentando entender algumas coisas e acabei te envolvendo nisso. Não, eu entendo. É que... Eu também quero explicar uma coisa. Ok. Quando nos conhecemos, eu gostei muito de você. E eu achei que sentiu a mesma coisa por mim. Mas depois, quando tentei falar sobre isso, você demonstrou não ter interesse. Então, eu achei que era assunto encerrado. Mas nesses últimos dias, eu entendo cada vez mais o que estou sentindo por você. Como se atreve. O que... O que aconteceu? Nada. Eu posso explicar. Ah, explicar o quê? Como você abandonou seu serviço? Como ficam nossos pacientes? O Stenling está... A Claire devia estar trabalhando. Logo depois de tudo o que eu fiz por você, Claire. O que você fez por mim, além de me humilhar e dificultar o meu trabalho? Eu fico tentando evitar que você cometa um erro. O hospital oferece um serviço de excelência porque nós garantimos que não aconteçam erros. Mas agora foi longe demais. O Stenling está cobrindo o meu turno. O Stenling? Que egoísmo é esse? Mas eu... De roubar a folga dele. Quantas vezes eu te disse que somos uma equipe? Luke, escuta. Doutor Taylor, Claire. E essa foi a gota d'água. Desculpa. Nós tentamos protegê-lo do óbvio interesse inadequado dela por você. O quê? Ficou louca? Você só está usando ele porque sabe que vai opinar na escolha da enfermeira-chefe. O quê? Não! Você acha que pode fazer chantagem com ele para conseguir a sua promoção? Não! Peraí, o quê? Ok, Claire. Eu já estou cheia disso. O hospital já está cheio dos seus esquemas. Está demitida. É melhor você ir agora. Luke, por favor. Está fazendo um escândalo. Oh! Mas por que você não se defendeu? Tentei. Não foi o bastante. É. Dá pra gente não... Peraí. Pensa bem, Claire. Você ainda... Eu trabalho duro, tá? Isso devia ser o bastante. Você devia ter contado a verdade ao Luke. Você devia ter enfrentado a Alina. Você devia ter... Dá pra você parar, por favor? Quando você vai fazer alguma coisa? É como esse sofá. Ah, tira esse plástico de uma vez. Assume o risco de que a vida leva caminhos errados, mas talvez assim você chegue a algum lugar. Quer falar comigo sobre chegar a algum lugar? Você estuda à noite há anos porque prefere segurança a enfrentar sua família com a carreira de bailarina. Você tem quase 30 anos e pode fazer suas escolhas. Olha, eu já ouvi demais da minha família. Eu não preciso ouvir de você também. E quer saber? Você não merece ter nada que não esteja disposta a lutar pra conquistar. Eu não preciso ouvir de você também. Não vai trabalhar hoje? Não. Eu só queria agradecer pelos sapatos e me despedir. O quê? O que aconteceu? É que tá na hora de mudar. Ah, obrigada por tomar conta de mim. Deve ter andado ocupada. Tentando conquistar o coração dele. Mas não deu certo. Devia ter visto o doutor Taylor. Ele se sentiu traído. Bom, tudo vai voltar como antes, agora que tá fora daqui. Quer dizer fora do caminho? Se sentiu ameaçada por mim? Você? Por favor. Por favor. Por favor. O que ela estava achando? Não pensou. Mas é melhor assim. Acha que alguém vai empregar ela? Eu não sei e nem ligo. Cheguei a me sentir mal por ela. Por quê? Além disso, ela já deve estar de olho no próximo alvo. Eu nunca achei que ela fosse interesseira. Isso prova que nunca conhecemos ninguém. Não? Whitney. Quarto 421. Chamou outra vez. Teve um incidente com a comadre. Os eluvas. Por que eu? Tchau. Oi, Sra. Goldfrey. Burro! O que disse? Eu não sei como, mas você estragou tudo, não foi? Homens são sem noção, são todos iguais. Sra. Goldfrey, por que não falamos da sua saúde? Não. Eu posso morrer amanhã, mas quer saber? Por mim, está tudo bem. Eu não tenho arrependimentos. Mas você pode dizer o mesmo? Claire? Café da manhã? Recheado com geleia? Uau! Você conseguiu! É a única coisa que eu posso mudar. Sem o plástico, ficou realmente confortável. Tem certeza? Eu fiz o teste vocacional. Você fez? Uhum. Achei que ia dar um jeito de me devolver. Não. Eu decidi o que eu vou fazer. Eu vou largar a escola. Está brincando. O teste sugeriu uma carreira artística. Eu vou focar na dança. Em vez de simplesmente dançar, eu vou fazer isso dar certo. Não importa o que as pessoas pensem. Estou feliz por você. Mas e você? O que vai fazer? Eu ainda estou tentando descobrir. Então, Sr. Samuelson, pronto para sair? Já passou da hora. Felizmente, podemos ajudar a cuidar da saúde de agora em diante. Cadê Claire? Quem? Para de ficar lendo isso aí! Claire! A enfermeira. Aquela que descobriu o que há de errado comigo. É... Ela não trabalha mais aqui. Vou chegar seus sinais vitais outra vez antes de assinar o papel de alta. Você demitiu ela, não foi? Olha, não é a nossa política falar sobre isso. Seu idiota. Seu miserável. Ah, eu já sei. Você botou aquela víbora no lugar dela. Bem, nós botamos a melhor... Você tem ideia do que anda acontecendo aqui? É... Talvez se afastar essa coisa tecnológica da sua fuça, possa ver que aquela mulher maléfica não se incomoda em fazer o trabalho dela. Para ela, os pacientes são simplesmente um traste. E você demite uma pessoa que realmente se preocupa com os outros? Alguém que presta mais atenção do que você ou qualquer outro, a ponto de descobrir o que eu tinha de errado? É... Ei! Agora, assina esses papéis e deixa que eu saia daqui. Bem... Eu tenho mesmo que ir, ele é seu paciente. Não é mais. Vai lá cuidar dele. Eu tenho mesmo que ir, ele é seu paciente. Não é mais. Claire, oi. Aqui é o Dr. Fredericks. Ahn... Escuta, eu... Acho que cometemos um erro da forma como tratamos você. E quanto ao cargo de Enfermeira Chefe, Eu queria falar com você sobre isso, porque não me liga de volta quando puder. Obrigado. Tchau. Tchau, Peyton. Se cuida bem, tá bom? Doutor Taylor, o que aconteceu com a Claire? Olha, ela... Às vezes as pessoas não é quem achamos que é. Não se preocupe com isso. Vá pra casa e descanse, ok? Ei. Onde você arrumou isso? A Claire que me deu. Achou que eu ia gostar por ser bailarina. É, ouvi dizer que é bom. Ela não chegou a ver. Ela ficou presa no elevador e nem viu. Você está bem? Sim, sim. A Claire te contou isso? É. Eu quero que se cuide, Peyton. Tchau. Tchau. Oi, aqui é a Claire. Deixe seu recado. Claire, é o Luke. Escuta. Eu tenho que falar com você. Eu sinto muito por tudo. Me liga de volta, ok? Nova mensagem do Luke Taylor. Ai, essas sobremesas parecem ótimas. Com certeza vou deixar espaço pro cheesecake. Luke Taylor. Oi, aqui é a Claire. Deixe seu recado. Ah, nada dela atender suas ligações? Nada. Bom... Talvez tenha que mudar de estratégia. Você já chegou até aqui. Passou o maior perrengue só pra achar ela. Não, eu não vou desistir. Eu só... Eu não sei o que... O que você ia falar? Eu preciso ir ao mercado. Eu não cozinho, então raramente faço isso. Olha, pelo que você come aqui, devia entrar com uma grana. Minha ideia de cozinhar é comida pronta. Deve ser o cara da pizza. Você pediu pizza? Clara Abbott? Sim? Assina aqui, por favor. O que é isso? Não tenho a menor ideia. Muito obrigada. Uau! Quem foi que mandou? O Luke. Como você sabe disso? Eu mereço muito que você pense o pior de mim. Mas se estiver disposta, me encontre onde uma tartaruga pode comprar roupas. O quê? O que isso significa? Você entendeu? Peraí, você tá pensando em ir? Eu não sei. O que você sente por ele? Tá fugindo das ligações dele. Porque eu fiquei muito mal. Eu fui magoada, mas... Mesmo assim, eu sinto saudade. Aí tá a sua resposta. Eu vou pedir pizza. Oi. Oi. Já vou lhe atender. Espera. Ursinhos estão valorizados demais. Acho que isso diz tudo. Estou feliz porque veio. Porque você... Por que eu vim aqui? Porque eu percebi que eu fui cego e insensível. Me deixei influenciar sobre o que eu penso de você. Eu sinto muito. Se eu pudesse voltar atrás... Não, eu... eu entendo por quê. Tá, mas isso não justifica. Sabe a pintura? Eu não... Te contei por que eu pintei aquilo. Sabe... É que eu passei uma noite atípica. Eu fiquei preso num elevador com um... Garçom claustrofóbico e... Uma mulher misteriosa. E eu fiquei... Eu fiquei... Encantado. Mas eu perdi a chance de descobrir quem ela era. E eu fui... Pra casa naquela noite e comecei a pintar. Tem razão. É uma luz na escuridão. E é você. A luz na escuridão do elevador. Acho que foi a luz dos nossos celulares. Eu não sabia que era você. Eu passei... Tanto tempo tentando fazer de tudo Pra descobrir quem era aquela mulher misteriosa. Porque... Ela tinha uma coisa muito especial. E aí eu te encontrei no hospital. E você me desafiou quando eu precisava de um desafio. Você me ouviu. Me deu atenção. E eu queria estar com você. E eu me apaixonei por você. Eu percebi que eu sou um homem muito estúpido. E muito sortudo. Porque eu estava tentando entender... Como ser fiel... Ao que eu sinto por duas... Mulheres incríveis. Sem saber que as duas são uma só. Fala alguma coisa, Claire. Lembre-se da campeã de arremesso de camarão no elevador. E quanto ao hospital, olha só, eu posso explicar que... Eu posso cuidar disso sozinha. Eu posso cuidar disso sozinha. United Plaza Hospital. Eu volto aqui amanhã de manhã. Senhora Goldfrey? Aonde está indo sozinha? Na loja de presentes. Preciso ler um livro novo. Eu posso levá-la. Obrigada. Que nojo dessas bolsas urinárias vagabundas. Olha... Whitney, quando um paciente chama, pense em sair um pouco de trás desta mesa. Enfermaria. Ai... Que nojo... Tenha um bom turno. Obrigada. Vamos rápido. É a última apresentação da Serena no Lago dos Cisnes. É, tomara que dessa vez a gente consiga mesmo assistir. É melhor subirmos de escada. Eu não sei, não. Ficar preso no elevador até que não foi tão ruim. Eu não sei. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL